MÚSICA 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 Percebeu o Gil. Cano tá lá na cara do gol. Gil tenta o cruzamento. Olha o Cano! GOOOOOOOL Do Vasco! Olha aí o Neto Bordes dominou. Tá na área. Neto Bordes. Cruzamento para o Gano Gol Do Vasco Carlos Eduardo, linda bola Entrando na área, cruzamento feito Kaiser Gol É do Atlético Bola rolando Começa no Castelão Fortaleza e São Paulo A disparada aqui pela esquerda O David entrou, ficou cara a cara Bateu no canto O David bateu no canto Mas a arbitragem está anulando Vamos ver, vamos ver É gol É gol Do Fortaleza É o gol do David E ali o Thiago Volpi Vai para a bola O Sara Bateu colocado Gol Acelerando, vindo Já na primeira participação Ali do Luciano Soltou na esquerda Bem cruzamento para o Luciano Gol O do São Paulo Vai para a bola Suspendeu lá dentro O Paulão Defesa do Volpi O Wellington Paulista Gol Daniel Alves tocou na entrada Para o Luciano Golaço Gol Diogo Barbosa Diogo Barbosa ameaçou Jean-Pierre Ele na bola Pé-direito Gol Pierre Pierre já para Fica de frente Rola essa bola Luiz Fernando O cruzamento Quem chega Gol 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 do Grêmio Fazia com que o torcedor do Grêmio Não sentisse tanta falta do Cebolinha E aí foi a segunda saída que o Ceará deu Coloca a frente Fabinho na cobertura Luiz Otávio Não chega na bola Gol Do Grêmio Mateus Henrique Jean-Pierre Pé-direito Coloca a bola na área Gol Gol Do Grêmio Clay concentrado Vem a cobrança Cobrança mais aberta Vanderlei recuou Tiago Gol Volta para o Luan Aí ele joga lá dentro Para o Ramiro Chega no fundo Cruzou Da vó Gol A segunda bola é do Atlético Eduardo Vargas Dominou De calcanhar Linda a bola para o Aran Olha o gol 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 Olha o Keanu jogando lá dentro A chance do gol 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 Vai Galo Vem para a cobrança Rafael Veiga Paradinha Bateu o pênalti Gol Gol Muriel Esse escarpo O Bomenos insiste Veiga para o gol Gol É do Palmeiras Rafael Veiga de novo Olha o Bruno Henrique Na velocidade Ganhou Entrou na área Bateu Gol 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 Bruno Henrique Para o Flamengo Olha o Chico No um contra um Treze minutos e meio Treze minutos e meio Chico Pedalou Ganhou do Léo Mais um drible Para trás Gol 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 Zé Roberto Para o Atlético Para o Atlético Para o Atlético Tempo E aí E aí E aí